A criança interior ferida, ela interfere com os resultados positivos que você deseja alcançar na vida. Quando você aprende a avaliar o seu diálogo interno, o que está ocorrendo quando você reage, quando você reagir de modo infantil, você aprende a desenvolver um diálogo interno diferente, que lhe dê uma perspectiva mais ampla dos acontecimentos. Porque o diálogo interno de um adulto é bem diferente do de uma criança e leva a um comportamento totalmente diverso. O diálogo infantil, que é motivado pela dependência, pelo medo, ele incomoda e com certeza piora as coisas. O aprendizado emocional ocorre dentro de você, não do lado de fora. Então, seu aprendizado mais efetivo vai acontecer na medida que você praticar as respostas adultas no seu dia a dia. Porque quando acontecem erros, eles não são para serem vistos como algo negativo, mas sim como guia que vai indicar a direção correta. Então, vamos lá.